Retomando então aqui o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico e Valdo Vieira, Autoria Espiritual de André Luiz, nós estamos na primeira parte, capítulo número 15, de 20 capítulos nessa primeira parte, nós vamos estudar hoje sobre vampirismo espiritual. E temos aqui alguns itens que trazem para nós a princípio uma base mais teórica, uma ilustração extraída da natureza, para que nós entendamos essa relação e depois então compreendamos como se dá esse tipo de relação de parasitismo também na relação espiritual com os nossos irmãos desencarnados. Então vamos lá, abraços firmes e fortes. Bom dia, Tico e Teco. Então, o vampirismo espiritual. Antes de começarmos, eu vou trazer para vocês aqui um artigo de um site de informações acadêmicas, de informações científicas. Bom dia, André. Então eu estou aqui no Infoescola. Eu peguei aqui rapidamente essa definição para facilitar o nosso entendimento sobre o que André Luiz vai apresentar para nós. Então o artigo, ele se encontra na sessão de Relações Ecológicas e o tema então aqui é parasitismo. Ele foi escrito por Pamela Castro Dutra. Diz assim para nós. O parasitismo é uma relação ecológica interespecífica, ocorre entre duas espécies diferentes, onde uma espécie denominada como parasita, alimenta-se às custas de outra espécie, chamada de hospedeira, causando-lhe prejuízos. De modo geral, os parasitas não causam aos seus hospedeiros grandes danos, uma vez que sua sobrevivência também depende da sobrevivência destes. Dessa forma, a relação parasitária se equilibra ao longo do tempo, adaptando um organismo ao outro, fenômeno chamado de co-adaptação. Quando vivem no interior de seus hospedeiros, os parasitas são chamados de endoparasitas. São exemplos de endoparasitas, os vermes, lombrigas e certas bactérias. Já quando se instalam na superfície externa do hospedeiro, os parasitas são denominados ectoparasitas. Piolhos e carraspatos são exemplos de ectoparasitas. Parasitismo entre as plantas No reino vegetal, destacam-se dois casos de parasitismo, o do cipó-chumbo e o da erva de passarinho. O cipó-chumbo é uma planta parasita que não possui clorofila, o que lhe caracteriza uma cor amarelada. Por não realizar fotossíntese, cresce sobre outras plantas, sugando delas a seiva orgânica. Para extrair a seiva, o cipó-chumbo possui raízes especializadas, chamadas de austórios, ou simplesmente raízes sugadoras, que são capazes de penetrar até os vasos liberianos da planta hospedeira. André Luiz falou dessas raízes sugadoras no capítulo anterior, vocês se lembram, né? Quando ele falava dessa relação entre encarnados e desencarnados. Plantas como o cipó-chumbo, que retiram da planta hospedeira todos os seus nutrientes, são denominadas como holoparasitas. Erva de passarinho é o nome popular dado às representantes de algumas famílias de plantas hemiparasitas. Diferentemente das plantas holoparasitas, elas não extraem das plantas hospedeiras os nutrientes produzidos na fotossíntese. Também realizam fotossíntese, pois possuem clorofila, e retiram das outras plantas, através de suas raízes especializadas, apenas a seiva mineral, água e sais minerais. Parasitismo entre os animais Muitos parasitas associam-se a outros animais, podendo muitas vezes lhes causar doenças. Diversas doenças do ser humano são causadas por parasitas, podendo ser citadas a teníase e ascaridíase. A teníase, causada pelo verme do gênero taenia, popularmente chamado de solitária, por geralmente ser encontrado sozinho no intestino de seu hospedeiro. É adquirida através da ingestão de carne de boi ou porco mal cozidas, contendo as larvas, cisticercos, da tênia. A espécie de tênia que parasita o boi é a tênia sagnata, e a que parasita o porco é a tênia solium. Vocês estão se lembrando tudo disso da escola, né? Fazia tempo que eu não via essas coisas. O verme adulto vive preso ao intestino do ser humano através de ganchos e ventosas localizados em sua cabeça. Seu corpo é dividido em partes chamadas proglótides, que abrigam os ovos que são fecundados por reprodução assexuada. Diversas proglótides contendo ovos são destacadas do corpo da tênia com as fezes, que são liberados no ambiente e contaminam a água e alimentos. Se o ambiente estiver contaminado, os bovinos e suínos podem ingerir os ovos da tênia através da água ou alimento, capim por exemplo, que se alojam em seus músculos e originam cisticercos. Caso a carne desses animais seja então mal cozida e ingerida pelo ser humano, um cisticerco pode se instalar em seu intestino e originar a tênia adulta, que inicia um novo ciclo. Pode-se dizer que o boi e o porco são os hospedeiros intermediários da tênia e o ser humano é o hospedeiro definitivo. Com sintomas, atenias e causa diarreia, dores abdominais, cansaço, alteração do apetite e alteração da massa corpórea. Para sua prevenção, é importante que haja tratamento dos doentes, saneamento básico no ambiente e que a carne desses animais seja sempre bem cozida. Ascaridíase é provocada pelo Ascaris lumbrigóides, popularmente chamado de lumbriga. Vive no intestino do ser humano e sua instalação ocorre por meio de ingestão de água e alimentos contaminados por seus ovos. Ao serem ingeridos, os ovos liberam as larvas que passam pelo intestino, pulmões, traqueia e intestino novamente, no qual se instalam definitivamente e se desenvolvem até se tornarem lumbrigas adultas. Essas lumbrigas se reproduzem sexuadamente, formando novos ovos que junto às fezes podem retornar ao ambiente e iniciarem um novo ciclo. Seus sintomas são cansaço, dores abdominais e emagrecimento. Assim como a teníase, sua prevenção consiste no saneamento básico do local, tratamento dos doentes e fervura da água e higienização dos alimentos consumidos cruz, como as frutas e verduras. Aí depois aqui ele traz para nós algumas relações, parasitas obrigatórios, parasitas facultativos, parasitas protelianos, cleptoparasitismo, endoparasitas e ectoparasitas. Enfim, então fizemos essa leitura só para termos aqui uma fundamentação, esse primeiro contato com esse tema, porque André Luiz vai fazer essa relação importante que a gente tem aqui numa linguagem mais prática, mais fácil, para visualizarmos esse universo de que André Luiz vai tratar aqui nesse capítulo. Então, bom dia, Namone, bom dia, Mami, vamos lá então, pois é, tome criolina, né Bras? Vamos lá então, pessoal, então fiz só essa introdução para a gente ter aqui uma ideia, e agora a gente vai, bom dia, a gente vai diretamente aqui então para o nosso livro. Vampirismo espiritual, parasitismo nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicosomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões. No caso aqui, a gente pode lembrar, né, da própria, dos próprios lactobacilos, né, que são bactérias instaladas aqui no nosso intestino, que ajudam ali na regulação da flora intestinal. Então, ele não fala desse caso, né. Ele vai lembrar aqui, né. Encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, a maneira de uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Então, a gente começa aqui com essa insinuação com astúcia, é o caso, por exemplo, que a gente viu, né, de ovos. O cisticerco, por exemplo, né, instalado na carne, que ele fica ali quietinho, bastante discreto, passa despercebido, e aí então, quando o alimento, né, que não é bem cozido, ele então faz com que esse ovo se instale no intestino. Então, a gente vê assim a similaridade que André Luiz traz daquilo que vem com essa insinuação com astúcia, com essa forma discreta com que o parasita vai se aproximando dos seus hospedeiros, até então que ele começa a criar vantagens especiais com manifesto prejuízo para a outra que passa a condição de vítima. No caso, a gente viu aqui, tanto no caso da Tênia, como no caso do Ascaris, né, da Solitária e da Lombriga, que o efeito é anemia, cansaço, dor abdominal, então, quer dizer, o prejuízo enquanto esses vermes acabam se beneficiando do alimento, né, que é oferecido pelo nosso organismo. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-me a intromissão direta na intimidade dos tecidos, dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que, às vezes, se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade, como raízes do conquistador, a se entranharem nas células que lhes padecem a invasão nos componentes protoplasmáticos, além da geração em que o consórcio parasitário começa. Então, o que ele quer dizer aqui é que há algumas espécies de parasitismo em que o parasita interfere, inclusive, no código genético do indivíduo, fazendo com que os seus descendentes apresentem características daquele parasitismo original. Então, ele não apenas interfere naquele que é o seu atual hospedeiro, como depois as gerações desse hospedeiro apresentam as alterações provocadas por esse tipo de relação. De tamanha profundidade, ele quer dizer assim, a profundidade não apenas no sentido figurado, mas no sentido verdadeiro, em que ele interfere de tal forma que até mesmo o código genético acaba sofrendo essa alteração. Então, é o tempo e a profundidade que são ali mensurados, no caso dessa relação de parasitismo. Durante quanto tempo essa relação existe e qual é a profundidade que ela dá, o grau de interferência que esse parasita interfere com o hospedeiro. Em razão disso, nós vamos formando as imagens, porque ele está falando do reino animal, mas a gente vai fazendo esse paralelo com o reino espiritual. Com o reino espiritual, o mundo espiritual virou reino agora também, mas está valendo. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temo-nos por ectoparasitas quando limitam a própria ação às zonas de superfície, que foi o caso que nós estamos vendo do que olho, do carrapato que fica do lado de fora do corpo e os endoparasitas quando se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem. É nesse caso, no caso dos intestinos e outros órgãos do corpo humano. Não será lícito esquecer, porém, que toda a simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que presidem, em que persistem, sem o que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõem, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Quando, nesse caso, ele acaba se adaptando a essa condição, o organismo acaba se adaptando e, portanto, se ele vai convivendo com os sintomas, convivendo com todas as dificuldades, a ponto de, muitas vezes, até a própria descendência, a própria espécie, quando, então, há essa interferência prejudicando os novos organismos gerados a partir dele que não estão devidamente adaptados ao ambiente. Portanto, seguindo a própria teoria de Darwin sobre a evolução das espécies, aqueles indivíduos que não se adaptam ao ambiente acabam desaparecendo. Então, muitas vezes, essa alteração acaba prejudicando a sobrevivência daquele indivíduo naquele meio e, portanto, ele desaparece. Próximo item, transformações dos parasitas. Temos, assim, em larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quais as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, que apenas transitoriamente visitam os hospedadores. então já temos ali primeiro esses parasitas temporários, no caso, o penilongo, a pulga, então ele vai lá, se alimenta e vai embora, depois ele volta e tal, o sanguessuga, a mesma coisa. Então, vamos fazendo o paralelo. Temos também ali, no caso, os parasitas espirituais que também são temporários. Bom dia, Didma. Os ocasionais ou pseudo-parasitas que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente a isso os conduzam. Então, no caso, se você tem um ambiente, um ecossistema, em que tem ali algum tipo de alteração, no caso, uma seca, no caso, um ambiente com grande umidade, então, para cada tipo de parasita você vai ter um ambiente favorável. No momento em que aquele ambiente se transforma, esse parasita desaparece. quando volta novamente àquela condição, ele torna a aparecer. Os permanentes de desenvolvimento direto que dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre endoparasitas, então, são aqueles que permanentemente passam um ciclo inteiro dentro do seu hospedeiro, como é o caso que a gente viu desses vermes que acabam atacando o nosso organismo e também organismos dos animais de outros reinos, dos reinos inferiores. Os parasitas chamados de heteroxênios que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários quando se encontram em período larval para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Então, esses heteroxênios ou heterogenéticos, que você tem o monogenético, que é aquele que passa desde o nascimento, desde o início, durante toda a sua existência dentro daquele organismo, e esses heteroxênios, como é o caso que a gente viu tanto da Tênia, como no caso do Ascaris também, começam nos animais e depois esses animais evacuam, contaminam os alimentos, e aí nós ingerimos o alimento e ele termina o seu ciclo dentro do nosso corpo. Então, ele passa por vários intermediários até chegar no seu hospedeiro definitivo. E os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento, é justo admitir se inclinem para novos características naturísticos na espécie. Então, a gente vê que o parasitismo não é um processo natural. O que é natural, na verdade, é cada indivíduo vivendo ali independentemente, vivendo ali de um modo equilibrado e saudável. Quando existe ali um desequilíbrio no ambiente, no comportamento, então essa questão do parasitismo surge. Observe então ali a relação. Se você tem a sua vida regrada, já antecipando um pouquinho aqui o nosso tempo, mantendo o seu equilíbrio mental e emocional, você tem a sua independência. A partir do momento em que você entra em desequilíbrio e começa a abrir essas brechas mentais, há então essa aproximação por natural afinidade. E continua. Assim é que o parasita no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto a se lhe imprimirem na forma por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade é que se harmonizam, devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante, notando-se nesses seres da facilidade de fecundação e à resistência vital com a extrema capacidade de insistamento pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio como frio ou calor tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento a exemplo do que ocorre com o percevejo do leito que consegue viver mais de seis meses consecutivos em completo o jejum então ele fala para nós aqui sobre a adaptação desses parasitas também que eles perdem os órgãos de locomoção para ficarem ali presos e até mesmo essa capacidade de encistamento o encistamento é quando eles viram um cisto eles vão então perdendo vão se desidratando e nessa desidratação eles vão se fechando em cápsulas e aí então eles têm uma resistência maior como é o caso que foi colocado esse percevejo do leito leito do rio ele vira então ali aquele pequeno cisto e ele fica durante seis meses ali até vir ali novo ciclo de águas e ele pode ser são esporos que são levados pelo vento enfim nós temos então ali vários tipos de sistemas de proteção se está muito frio ele se protege se está muito quente ele se protege então ele tem essa capacidade de transformação na sua característica física para poder sobreviver àquele meio então essa é uma característica do parasita então veremos também ali aquele caso no caso de um parasita por exemplo falando sobre na relação entre espíritos e encarnados aquele espírito que fica durante muito tempo quietinho esperando o momento de voltar então você tem ali um processo de obsessão por exemplo e aí então o obsediado consegue promover aquela transformação interior manter aquele equilíbrio e o parasita ali fica de fora só observando no momento em que há aquela brecha ele retorna então essa é a analogia que André Luiz vem fazendo aqui Dudu colocou né o parasita mental é o problema quando se deixa anular a sua estrutura como espírito encarnado e desencarnado trazendo o seu suco fluídico esponjas sugadoras que acabam transformando pensamentos diretos em pensamentos dominadores mostrando a sua inferioridade como um ser que foi coletado através de desequilíbrios comportamentais o cuidado na sua estrutura mental de seus pensamentos tem que ser habitualmente verificado e filtrado para que não seja uma presa desses parasitas mentais que estão sempre procurando suas presas dentro de um processo bastante difícil de se verificar e sentir que o parasita está ali esperando a presa né vejam aqui que a clareza né obrigado pela participação veja aqui que a o relato para nós aqui nessa orientação que chega fala exatamente isso dessa questão do parasitismo mental né ou seja a falta de vigilância o hábito do tipo daquela qualidade de pensamento daquela qualidade de comportamento que você vive com tanta naturalidade que virou um hábito para você né que você diz ah mas eu não consigo com tantos vícios que nós encontramos aí pelo pelo mundo afora né no comportamento íntimo de cada um e esse não consigo acaba exatamente favorecendo essa aproximação e esse não consigo acaba fazendo parte da vida e aí nesse caso né abrem-se portas bastante é bastante favoráveis para essas aproximações e não apenas para a aproximação mas para a própria instalação e quando se instala essa relação então aí vem a grande dificuldade porque com essa adaptação a grande resistência que se tem acaba sendo maior aliás a resistência que se tem acaba sendo maior então vamos lá seguindo em frente obrigado André Luiz aqui então ele conclui esse trechinho continuando a examinar as alterações dos parasitas em atividade assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que em virtude do parasitismo perderam os apêndices locomotores ou seja ali né qualquer tipo de sistema que ele tem ali de locomoção ele perde ficando apenas ali substituído por ventosas ou ganchos que é onde ele se prende então nas paredes do intestino para poder ali sugar o sangue através dos vasos que ficam ali né alimentando aquele local identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas do campo intestinal e por vezes a total extinção desse aparelho como acontece a muitos cestoides ou acantocefalos que vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos já elaborados no intestino de seus hospedadores convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação prescindindo de sistema intestinal próprio não precisa dele de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose utilizando toda a superfície do corpo então ele não precisa nem de intestino mais porque ele suga o alimento pronto dos vasos do hospedeiro de outras vezes quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva onde a assimilação se opera vagarosa para que esses animais como sejam as sanguessugas e os mosquitos se sobreponham a longos jejuns eventuais então vimos aqui algumas modificações orgânicas físicas anatômicas desses parasitas veremos agora as transformações dos hospedeiros então vocês vejam que nós estamos aqui observando André Luiz trazendo para nós esse roteiro de situações da natureza exatamente para que a gente possa compreender quando entrarmos no campo espiritual todos esses processos as transformações dos parasitas nos casos dos parasitas mentais a transformação dos hospedeiros para se adaptarem a essa relação mesmo que seja uma relação de prejuízo então estamos aqui vendo as ilustrações vamos entrar daqui a pouco no processo propriamente dito transformações dos hospedeiros todavia se os parasitas podem acusar expressivas transformações a face do novo regime de existência que se afeiçoam os resultados de tais associações sobre os hospedeiros são mais profundos porque os assaltantes depois de instalados se multiplicam ameaçadores estendendo espoliações sobre as províncias orgânicas da vítima sugando-lhe a vitalidade traumatizando-lhe os tecidos provocando lesões parciais ou totais ou estendendo ações tóxicas como a exaltação febril nas infecções com que algumas vezes lhe apressam a morte nessa movimentação perniciosa ou letal conseguem irritar as células ou destruí-las obstruir cavidades seja nos intestinos ou nos vasos embaraçar funções e obliterar glândulas importantes quais as glândulas genitais que podem levar até a castração embora os recursos defensivos dos hospedeiros sejam postos em evidência criando exércitos celulares de combate às infestações expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-lhes a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem insistando-os a princípio para aniquilá-los depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos então mostra para nós aqui que essas pequenas transformações que vão acontecendo também acontece ali a própria defensiva do organismo que vão então encapsulando esses esses micro-organismos para depois então aniquilá-los então quer dizer o nosso organismo ele vai também reagindo diante desse processo que é o nosso sistema de defesa quando ele consegue e lembrando os efeitos de certos parasitas heteroxênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo bastará menção especial aos tripanossomas que em espécies várias se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos traçando aflitivos problemas da parasitologia humana em complicadas operações de transmissão evolução e instalação do quadro fisiológico de suas vítimas aqui o tripanossoma cruzi que ele fala é o que provoca a doença de chagas então é esse é esse protozoário que vai então ali primeiro no barbeiro e aí depois então o barbeiro que é um inseto hematófago vai se alimentar da sua vítima defeca no local onde aconteceu aquela o local onde ele se alimenta e aí depois então quando ele defeca nessas fezes se encontra o tripanossoma e ele entra na corrente sanguínea e provoca depois a doença de chagas e aí então Carlos Chagas que fez todo aquele estudo no final do século XIX começo do século XX chegou então descobriu esse inseto descobriu essa doença e ele diz assim vale citar dentre eles o tripanossoma cruzi que se hospeda habitualmente no intestino médio de um tripoma de um triatoma ou de outro reduvídeo onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de ter tripanossoma no intestino posterior do emípteto emíptero emíptero que vivendo a custa de sangue obtido por picada vem a transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano no qual geralmente passa a residir em forma endocelular nos músculos no sistema nervoso na medula dos ossos ou na intimidade dos tecidos outros aí se difundindo na medida das resistências que lhe oferece o mundo orgânico desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indecisas então ele trouxe para nós aqui também nesse caso da própria transformação do hospedeiro que comece então ali a sofrer essas alterações então aqui só para a gente poder compreender o texto que foi passado para nós aqui por esse amigo espiritual que vai trazendo para nós essas orientações vamos fazer aqui a leitura completa então do texto para poder juntar aqui as três partes vamos lá então para a gente compreender melhor o parasita mental é o problema quando se deixa anular a sua estrutura como espírito encarnado e desencarnado trazendo no seu suco fluídico esponjas sugadoras que acabam transformando pensamentos diretos em pensamentos dominadores mostrando a sua inferioridade como um ser que foi coletado através de desequilíbrios comportamentais então quer dizer foi coletado através de desequilíbrio comportamental então você abre essas brechas e acaba depois sendo coletado uma expressão interessante o cuidado na sua estrutura mental de seus pensamentos tem que ser habitualmente verificado e filtrado lembra do VGA e orai para que não seja uma presa desses parasitas mentais que estão sempre procurando as suas presas dentro de um processo bastante difícil de se verificar e sentir que o parasita está ali esperando a presa André Luiz colocou aquela sutileza aquela forma engenhosa que os parasitas encontram de se aproximar dos seus hospedeiros o parasita mental por vezes se instala desde a tenra infância mostrando que na sua vida pregressa ele já havia trazido essa estrutura que por vezes não se mostra presente na sua atuação a espera parasitária terá muito tempo para agir ou não no tempo certo de que sua presa possa demonstrar uma situação para que isso seja o gatilho a ser armado na hora certa o ser parasitário não se mostra presente a todos aqueles seja no encarne ou no desencarne exige um processo bem pretérito para que esse parasita possa agir na sua forma degenerativa do fator mental a ser instalado no qual esse espírito receberá ou não essa amostra que fará da sua presa um doente até por vezes fatal André Luiz até colocou isso para nós nós estudamos no nosso encontro anterior quando o Flávio trouxe lá do livro Loucura e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda aqueles casos de uma simbiose tão profunda que até mesmo se você retira aquele parasita de junto do hospedeiro você pode até provocar morte e nos outros casos como a gente viu também lembrando do livro Libertação onde nós tivemos ali Margarida sendo insistentemente drenada nas suas forças por aqueles obsessores a ideia era fazer com que ela definhasse até a morte se não houvesse ali a interferência dos protetores espirituais que fizeram todo o trabalho dos trabalhadores incluindo André Luiz nesse processo que ajudassem naquele naquele trabalho de transformação dos obsessores já que ela como hospedeira se encontrava completamente dominada era um caso ali típico de subjugação que nós vimos naquele processo então por isso a ideia era levá-la à morte e ela seria levada se não houvesse essa intervenção desses espíritos que estavam trabalhando então a gente aguardaria a próxima parte o próximo trecho dessa orientação que vem chegando para nós muito esclarecedora sem dúvida nenhuma então o que nós percebemos aqui nesse último trecho que foi trazido para nós algo que é bastante que chama bastante a nossa atenção lá no anterior inclusive que traz para nós ali que por vezes se instala desde a terra infância mostrando que na sua vida pregressa ele já havia trazido essa estrutura que por vezes não se mostra presente na sua atuação ou seja desde o passado muitas vezes o espírito já traz uma tendência muitas vezes o espírito já traz uma relação que já vem ali acompanhando durante muito tempo aí vem aquela criança que vai vivendo a sua vida com tranquilidade sem qualquer tipo de ameaça sem qualquer tipo de sintoma até que chega o momento numa determinada fase da sua vida em que ela começa então a apresentar a aflorar aquela condição favorável para essa manifestação e assim da mesma forma que nós encontramos ali a Andrea Luiz trazendo anteriormente aquele encapsulamento do parasita em que ele fica fechado em si mesmo apenas quietinho esperando o momento certo de se manifestar e aqui nós temos já trazendo para nós nesse trecho exatamente esse momento que durante toda a sua existência nessa fase inicial na verdade durante toda essa fase inicial o espírito já está ali sendo observado o encarnado já se encontra em observação enquanto o parasita fica ali apenas quieto observando agora vejam como essa introdução que a Andrea Luiz trouxe para nós trazendo ali da biologia da vida no mundo no nosso mundo natural como esse paralelo agora se torna muito mais claro vendo que no mundo espiritual nós temos os mais variados tipos de comportamento em que você tem ali um um parasita no plano espiritual um obsessor que se adapta às condições do hospedeiro aguarda o momento ele pode ser intermitente o hospedeiro também passa por essa transformação se acostumando muitas vezes a esse domínio a esse controle então todas as situações vão acontecendo e você se lembra que eu comentei num dos livros que nós lemos de Andrea Luiz que o espírito obsessor ou esse parasita que é um nome bastante triste de se imaginar um espírito nessa condição mas que infelizmente é uma realidade que existe muita astúcia então existe ali uma paciência existe ali uma observação o estudo do caso então vocês lembram que nós comentávamos que é como se o espírito obsessor pegasse o prontuário da vítima e analisasse ele todas as suas fragilidades e virtudes se ele não pode ser atingido diretamente vai ser atingido alguém próximo que vai provocar nele aquele desequilíbrio para que ele baixe a guarda então basta para a gente entender como funciona a mente de um obsessor basta nós interpretarmos esse papel se eu fosse um obsessor como é que eu agiria na minha condição atual com a inteligência que eu tenho com o conhecimento que eu tenho então eu vou fazer ele todo possível para poder prejudicar aquele que é o objeto da minha obsessão a minha vítima a minha vítima sabendo ali que nesse caso essa vítima na verdade ela criou condições desde o seu passado para que isso viesse ele se desenvolvendo ao longo do tempo então é assim estudarmos sobre obsessão sobre processos de obsessão processos de vampirismo parasitismo como André Luiz trouxe para nós aqui não é um assunto fácil de ser tratado pelo contrário nós vamos encontrar espíritos nas condições mais difíceis das mais dolorosas em que nós temos que analisar passado presente e futuro temos que analisar ali a motivação que cada um tem as estratégias que são utilizadas por aqueles que são os parasitas por aqueles que são os hospedeiros então não é um assunto leve de ser tratado porque nós vamos lidar exatamente com essas mentes em desequilíbrio próximo tema aqui para nós vamos lá diz aqui obsessão e vampirismo tipo que está colocando é por isso que se diz que bem intencionados o inferno está cheio exato e existe a boa intenção e existe a boa ação então a boa intenção na verdade é aquele o desejo que cada um tem mas que infelizmente ali vai de acordo com a conveniência e a boa ação é essa determinação a partir dessa vigilância dos pensamentos vigilância das ações e palavras para que não se abra não se crie um ambiente favorável porque como nós vimos no livro Dramas da Obsessão de Dona Ivone do Amaral Pereira naquele caso em que nós estudamos em que nós tínhamos uma família de judeus que viviam em Portugal no século 17 se eu não me engano lá em 1600 e alguma coisa e aí então nós tivemos ali a inquisição naquele país onde nós tínhamos ali um grupo de religiosos e tudo mais e aí então nessa aproximação houve ali aquela questão dos ciúmes houve aquela questão da paixão de um religioso por uma jovem da família que não aceitou a rejeição e tudo mais e aí então houve ali aquela perseguição e toda aquela mentira e criou aquela situação em que a inquisição se fez presente e acabou executando ali pessoas e perseguições e aí depois então nesse processo em que todos estavam desencarnados aquela situação transcorreu durante quase três séculos e aí então nós vimos naquela família no começo do século XX que estava ali se resgatando se aproximando então a gente viu que quando se fala em obsessão e essa paciência dos obsessores e esse tempo indeterminado nós falamos de séculos muitas vezes imagina ali um grupo preso nesse processo durante três séculos e aí continuando para nós aqui o trecho são processos muito bem difíceis de ter uma ajuda que provém de muita paciência com esses parasitas obsessores que dificultam muito a nossa atuação como médicos trabalhadores só com a função de poder desligar esse fator parasitário que já nos mostra uma dificuldade bem grande mas que só tempo podemos tirar essa vontade determinada do fator parasitário então agora a gente imagina a gente está vendo ali como eu falei para vocês nós vimos ali o lado do obsessor e o lado daquele que é obsediado não vamos falar de algoz e vítima porque essa é uma visão muito relativa e superficial porque aquele que é o algoz hoje foi vítima no passado então nós falamos daquele que naquele momento é o obsessor e aquele que naquele momento é o obsediado e aí no meio dessa relação que aí é o detalhe o detalhe mais interessante que a gente observa também é a atuação desses trabalhadores do plano espiritual que procuram de alguma forma auxiliar aqueles que são vítimas e também aqueles aqueles que são os obsediados e aqueles que são os obsessores e aí então a gente se coloca bom se eu sou um obsediado eu vou passar por esse processo se eu sou um obsessor eu vou agir dessa forma e se eu fosse um trabalhador do plano espiritual para ajudar esses dois como é que eu faria tudo isso o exemplo que nós encontramos foi exatamente naquele trabalho que André Luiz fez em Libertação quando ele falava de Margarida então qual foi a estratégia agora dos trabalhadores do plano espiritual que foi ali um trabalho um trabalho de mestre que foi feito então ele teve que negociar com Gregório que era o chefe daquela grande organização que estava atingindo Margarida por causa daquela relação familiar ele teve que verificar o histórico daqueles obsessores que estavam presentes com Margarida para poder ali que fazia aquela vigilância 24 horas contínua drenando todas as suas forças para poder depois então saber por que você se tornou um obsessor porque tal pessoa prejudicou essa pessoa da família aí teve que voltar ali no tempo fazer uma análise do caso para poder fazer com que aquele obsessor mudasse a sua disposição a partir da ajuda que recebeu para ajuda que recebeu para aquele que era o seu ente querido ou seja então a gente vê assim que é um trabalho difícil nesse caso a gente teve ali uma situação analisada por André Luiz que mostrou para nós aquele tipo de relação aquele tipo de estratégia mas nós encontramos aqui também nesse relato que está sendo apresentado para nós nessa orientação que chega para nós que mostra exatamente isso são casos difíceis de uma ajuda que depende de muita paciência e que dificultam a ajuda da atuação dos médicos trabalhadores que tem a função de desligar essa relação esse fator parasitário então quer dizer quais são as dificuldades que são encontradas quais são as dificuldades apresentadas pelos próprios envolvidos então porque existe a obstinação do obsessor por isso que ele é chamado de obsessor porque ele está obcecado por aquele objetivo existe ali a parte mais problemática que é a adaptação do obsediado porque quando ele se acostuma com aquele processo se acostuma entre aspas ele se adapta com aquele processo também fica uma situação extremamente difícil então mudar as disposições mudar o comportamento mudar o modo de pensar e aqueles trabalhadores com essa missão de fazer com que haja esse desligamento essa ruptura dessa relação para que cada indivíduo então siga ali o seu o seu caminho evolutivo de acordo com a programação de cada um porque enquanto eles estão ali obsediados e se obsediando mutuamente muitas vezes mas o obsediado e o obsessor eles simplesmente paralisam suas vidas porque se cada um de nós tem uma programação evolutiva para que a gente possa dar continuidade no nosso progresso você tem ali os seus resgates você tem o seu trabalho das provas para fortalecimento do seu caráter desenvolvimento da personalidade desenvolvimento da virtude num processo de obsessão tudo fica paralisado é aquele período em que há uma estagnação na evolução desses grupos e portanto há necessidade de essa modificação nesse processo para que promovendo digamos assim essa libertação por isso o nome tem o nome do livro tem esse promovendo então essa libertação de cada uma das partes eles possam continuar evoluindo dando continuidade nesse nesse processo de crescimento então é quando você para de viver sua vida e nós vemos isso principalmente aqui nas nossas relações nas nossas relações humanas você tem ali indivíduos que vivem na dependência ou vivem na obsessão por outra pessoa ele não faz nada da vida não ser isso não é assim que nós vemos vemos isso em relações afetivas relações familiares relações profissionais relações sociais não se faz nada na vida a não ser isso meu objetivo é atacar é defender é fazer alguma coisa continua para nós aqui mantenha-se num processo digno de não se ter um parasita mental espreitando a sua falha momentânea religiosas também tic-tac pois o parasita relacionado a sua mente a sua consciência que por vezes se perde não dê chance para que esse parasita consiga fazer com que a sua esponja haja no seu ser como espírito a sua conduta moral evolui a cada vida mas o poder da sua falha transforma tanta coisa para que esses parasitas possam agir de forma desregrada fique atento ao que você pensa e faz hoje obrigado pela participação aqui valiosíssima essa mensagem para nós porque ela praticamente complementa aquilo que André Luiz traz para nós no texto então a gente aprende com André Luiz e reforça mais ainda agora com essas orientações então a gente tem exatamente isso na Tic Tac o próprio André Luiz ele trouxe para nós exatamente essa questão religiosa do fanatismo no capítulo anterior quando ele falava sobre a simbiose mental entre os indivíduos e nessa simbiose muitas vezes você fica alimentando a mente de alguém com medo com insegurança para que ele se fixe cada vez mais naquela ideia religiosa por exemplo ele trouxe esse aspecto religioso e aí você tem grupos inteiros presos nesse mesmo processo que passam ali uma vida inteira naquela naquela ideia limitada fantasiosa equivocada que depois de uma nova existência ele vai passar aquela existência inteira desfazendo tudo aquilo que foi criado olha como o processo de uma encarnação e das relações que nós estabelecemos como tudo isso é complexo então quando a gente vê com toda simplicidade não, você faz a sua programação reencarnatória reencarna e depois volta e dá continuidade então aí quer dizer a gente está lendo muito obrigado pela participação agradecemos demais a presença e volte sempre então a gente vê que nesses relatos que a gente vai percebendo na sutileza do pensamento na sutileza das relações nas sutilezas dessas dessas perseguições muitas vezes mútua que existe entre os indivíduos nós vemos assim então que quando nós lemos a capa do livro dizendo que você tem um planejamento reencarnatório e você vai encarnar e depois desencarna com aquela simplicidade daquela passagem lá no túmulo de Kardec nascer crescer morrer renascer ainda progredir sempre isso é a capa agora quando a gente abre o livro e começa a foliar pra ver as situações de cada um e todas as dificuldades que nós encontramos nesse processo aí sim a gente começa a ver o quão complexo é a existência de cada um e esses detalhes que acabam dificultando de um modo geral porque nós estamos ainda nessa fase de muito mais dificuldades que facilidades pelo estágio evolutivo em que nós estamos e aí a gente vai vendo exatamente isso essas situações como é o caso de vampirismo que são situações mais dramáticas mais problemáticas como isso traz nossa essa capivara ela é de rolo não é nem de página mais ela tem que ser enrolada então é aí que a gente vê todo esse drama obsessão e vampirismo vamos lá em processos diferentes mas atendendo aos mesmos princípios da simbiose prejudicial encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados desde as eras recuadas em que o espírito humano iluminado pela razão foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e a crueldade a ignorância e ao crime aqui a gente volta alguns capítulos no nosso livro quando André Luiz então fala do despertar da consciência quando nós então reencarnamos vivendo ainda muito mais pelo instinto do que pela razão mas a razão já aflorando e nesse processo de despertar da razão nós começamos a tomar decisões nessas tomadas de decisões nós começamos a criar as próprias situações que nós vamos vivenciar já não é mais uma experiência automática somos nós que vamos escolhendo eu escolho o que fazer onde fazer como fazer quando fazer e tudo isso vai me trazer consequência e aí nessa relação imaginemos por exemplo que nós vivemos naquela época primitiva praticamente como nômades mas já com a razão desperta em que eu então vou e persigo um determinado grupo cometo um crime contra aquele grupo aquele grupo desencarna e instintivamente ele vai então se reaproximar daquele grupo num processo de vingança olha só isso lá nas primeiras eras da humanidade nos primeiros momentos da humanidade e é daí então que a gente começa a pegar esse prontuário de cada um e começa a perceber que essas dificuldades são enfrentadas desde o início basta apenas que nós tivemos bastava apenas ou bastou apenas que nós tivéssemos o nosso livre-arbítrio a partir do momento em que eu tenho liberdade de escolher eu tenho também responsabilidade pelas ações e aí então pensando desde o início quais foram as escolhas que nós tivemos dá pra pensar quais são as consequências que nós vivemos e nesse caso nas relações interpessoais entre os indivíduos já que nós somos seres que vivem em comunidade as nossas relações pessoais geram esse processo de perseguição de aproximação de vampirismo da mesma forma claro que a nossa vida não é só de desgraças mas também começam a surgir os laços de afeto mas como nós ainda trazíamos naquele período uma força ainda muito primitiva muito instintiva é muito natural que nós valorizássemos muito mais o egoísmo do que a fraternidade mas é desde aquele momento que nós começamos a criar esses laços alguns desses laços tornam-se relações positivas que nos ajudam no nosso crescimento e outros são aqueles dramas que nós vamos tendo que resolver aí dá pra gente imaginar quantas âncoras nós lançamos no nosso passado dificultando o nosso progresso hoje nós estamos numa fase num estágio evolutivo em que nós temos já não apenas a razão mais desenvolvida mas nós já temos oportunidade de desenvolver novos valores e isso dá pra nós sem responsabilidades pelo livre-arbítrio que nós conquistamos mas hoje temos a capacidade de discernir o certo do errado e portanto as nossas decisões já não são mais tão assim equivocadas embora ainda façamos escolhas equivocadas mas hoje pelo menos nós temos a capacidade de escolher aquilo que é o melhor basta apenas que nós tenhamos a motivação que nós tenhamos a determinação tenhamos ali a sabedoria de fazer as melhores escolhas então podemos fazer isso por que nós não fazemos? exatamente por causa dessa tendência que ainda prevalece mas a nossa capacidade racional já permite escolher o melhor caminho então na verdade nós escolhemos o pior muito mais por preguiça do que por ignorância continua André Luiz pra nós aqui ele nos levou lá no passado trazendo ali desde o princípio quando nós começamos então ali o espírito humano foi iluminado pela razão e aí então a lei de causa e efeito começou a se fazer cada vez mais presente rebelando-se no entanto em grande maioria contra as sagradas convocações e livre pra escolher o próprio caminho as criaturas humanas desencarnadas em alto número começaram a oprimir os companheiros da retaguarda disputando afeições e riquezas que ficaram na carne ou tentando empreitadas de vingança e delinquência quando sofriam o processo libertatório da desencarnação em circunstâncias delituosas ou seja se ele desencarnou vítima de um crime ele vai então no mundo espiritual agora nesse processo libertatório da desencarnação buscar ali então a sua vingança as vítimas de homicídio e violência brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada fora do vaso físico entram na faixa mental dos ofensores conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas e ao invés do perdão com que se exonerariam da cadeia de trevas empenham-se em venditas noatrozes retribuindo golpe a golpe e mal por mal então ver aquele espírito como nós vemos hoje a gente fala de algo muito teórico algo muito além da nossa realidade mas a doutrina espírita só tem valor quando nós trazemos para a nossa realidade e aí nós vemos então famílias em que há crimes dentro da família em que muitas vezes ali não necessariamente vítima de homicídio mas quando existe essa perseguição entre pessoas e aí então quando chega no mundo espiritual a solução é o perdão mas em vez de escolher o perdão vai escolher exatamente ali a vingança retribuindo golpe a golpe mal por mal então nós temos na nossa sociedade os crimes que acontecem nós temos nas relações sociais nas relações familiares imaginemos quantos conflitos que acabam terminando em crimes em que aquele que desencarna em vez de olhar para o passado e ver ali qual foi a responsabilidade que ele teve na origem daquela dificuldade ele não olha para trás porque naquele momento ele não se vê ainda como um espírito mortal ele se vê como vítima daquele momento portanto ele vai responder de acordo com o seu entendimento e o que interessa para ele é aquele momento o que interessa para ele é aquela situação vocês se lembram que eu comentei uma vez já faz até bastante tempo que nós tivemos um vídeo publicado no youtube de um centro espírita que teve permissão conforme orientado ali pelos produtores esse grupo teve permissão dos mentores espirituais de gravarem em vídeo aquela sessão de desobsessão e aí então a médium se encontrava lá com a incorporada ali com o espírito obsessor aquele que era o obsediado estava presente na reunião e aí então ele comentava que ele vai se vingar porque é ele que cometeu aquele crime ele que vai fazer isso e aquilo e aí então naquele trabalho de esclarecimento foi feita ali uma pequena regressão mental para que o espírito então visse que no passado foi ele que causou a coisa ele que era ali se via como vítima na verdade foi o algoz ele que provocou tudo isso aquele outro no presente cometeu aquele ato por um motivo que ele vai dizer que foi impulsivo que ele não teve essa noção do passado mas aquele sentimento de antipatia já existia e aí então aquele que era que foi ali o algoz naquele momento desencarnado o encarnado tinha sido no passado a vítima e agora ele era o algoz e aquele que era a vítima desencarnado no passado foi o algoz e aí o espírito começou a chorar ele começou ali a pedir perdão porque ele reconheceu o erro que ele praticou e aí então nós vemos quantas e quantas reuniões mediúnicas hoje de atendimento a espíritos obsessores que passam por esse processo de conhecimento e autoconhecimento para perceberem que aquele momento que ele está vivendo na verdade é uma parte da realidade que ele é apenas uma parte da realidade que ele compreende mas que na verdade tudo aquilo envolve uma história muito longa e bastante problemática é exatamente a fazer com que ele compreenda é a única forma que ele tem de sair daquela situação ninguém é vítima de ninguém né Brás exatamente livro de Dona Zíbia continuando vamos lá então falamos aqui das vítimas de homicídio e violência brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada e aí dá pra gente imaginar né grupos inteiros na história da humanidade vítimas de guerra vítimas de perseguições religiosas perseguições políticas que foram ali grupos que foram quase que dizimados imaginemos tudo isso no plano espiritual o próprio Kardec quando ele estuda sobre a questão da pena de morte ele fala não adianta você matar o criminoso porque na verdade você está favorecendo dando a ele a liberdade do corpo físico em vez de você reeducar o espírito você liberta aquele espírito com muito mais revolta então aquele espírito revoltado no mundo espiritual aí sim que ele vai se tornar um grande problema porque ele vai querer se vingar daqueles que fizeram parte dessa história de execução que ele vivenciou então nós tivemos ali guerras soldados contra soldados na verdade seres humanos contra seres humanos espíritos contra espíritos e aí grupos contra grupos e assim vai outros desencarnados exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos pueris e proclamando-se inabitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária tornam-se madraços e gozadores e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina dirimir os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados fogem acovardados e preguiçosos aos deveres e serviços que lhes competem irmão contra irmão que essa é exatamente a realidade então aqui André Luiz coloca nesse trecho que primeiro nós temos a questão dos homicídios e perseguições aqui outros em vez deles trabalharem em prol da própria evolução eles fogem acovardados eles não se interessam mais pela 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 situação e vivem ali a realidade que pra eles é a mais confortável se tornam acovardados e preguiçosos diante desses deveres graves que precisam né cumprir bom deixa eu ver aqui nós temos aqui infecções fluídicas vamos lá acho que dá infecções fluídicas muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura então André Luiz coloca entre aspas aqui infecções fluídicas que é exatamente ali aquele a contaminação da mente da pessoa ela não consegue mais pensar por si própria ela é alimentada constantemente com imagens destrutivas monstruosas né e ainda muitos outros imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor descansam em pesado monodeísmo ao pé dos encarnados de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se ou seja né nesse caso aqui né exatamente né dessa subjugação essas infecções fluídicas eu acho que a gente não tem condição de mensurar isso do nosso ponto de vista da realidade né porque nós aqui do mundo material nós temos uma visão ainda muito exterior né muito superficial da realidade mas dá pra gente usar a imaginação através desses relatos que chegam ou mesmo através da nossa imaginação o que é um espírito nessa condição de obsessor provocar essa infecção fluídica nessa condição de subjugação pra levar alguém a um estado de loucura o que é né se nós pudéssemos entrar na mente desse obsessor e Manuel Filomeno de Miranda faz isso no seu livro lá no 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 bastidores da loucura loucura e obsessão sexo e obsessão esses livros que tratam desses processos ele traz ali um relato pra nós imaginemos um vulcão na mente daquele um vulcão na mente daquele obsessor de ideias né dessas monoideias que ele só pensa na naquele objetivo ele não pensa em mais nada e tudo que ele deseja despejar sobre a sua vítima é exatamente ele aquela ideia de perturbação a ideia do medo a ideia da destruição só que na verdade ele próprio está se contaminando com isso é aquela passagem atribuída a Shakespeare né que diz que guardar ressentimento é você tomar veneno esperando que o outro morra no caso do obsessor é isso ele está destruindo a vítima sem se dar conta que ele próprio está se destruindo então eles ficam imobilizados nas paixões egoísticas deixa daquele teor descansam em pesado monodeísmo uma única ideia ao pé dos encarnados cuja presença não se sentem capazes de afastar-se ou seja é um processo de fato de subjugação alguns como os ectoparasitas temporários aqueles que ficam superficialmente né temos os ectoparasitas que André Luiz colocou e os endoparasitas que são aqueles que se instalam no organismo né esses ectoparasitas aqueles que ficam por fora temporários procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali e aí nós falamos né desses ectoparasitas eu trouxe pra vocês aquele exemplo que nós conversamos na semana passada falando sobre pessoas que trazem ali né dependências químicas dependências de comportamento e aí veio aquela mensagem chamando a nossa atenção que não necessariamente um comportamento exterior mas bastando que você tenha ali um comportamento mental íntimo vicioso que já é o suficiente pra que esses ectoparasitas se aproximem então na verdade eu me aproximo de alguém que tem um vício mental ou alguém que tem um vício comportamental não porque eu tenho uma relação com ele mas é porque me satisfaz aquela presença ele me serve naquilo que eu preciso então o indivíduo já tem um vício eu alimento esse vício e ele me satisfaz e assim vamos só que na verdade aquele que é o hospedeiro vai se destruindo cada vez mais sem perceber enquanto que aquele que é o parasita esse ectoparasita vai se servindo dele temporariamente no momento em que ele muda de comportamento não me interessa aí eu busco outro porque a minha relação não é com ele a minha relação é com o comportamento dele o Tico até colocou a paz de Deus não é igual a paz do mundo não é igual aquilo que entendemos como paz a nossa paz é um pouco forçada paz mais ou menos porque nós temos uma paz de comportamento mas na verdade a paz do espírito nós não conseguimos ter nosso mundo de provas e expiações não facilita para nós essa condição então a gente procura ter ali uma tranquilidade aparente ou uma tranquilidade temporária mas na verdade nós estamos ali diretamente constantemente nesse estado de ansiedade então aí a gente entra um pouco na psicologia que fala sobre ansiedade sobre as angústias sobre as frustrações do mundo nós estamos convivendo o tempo todo com isso é difícil você dizer assim que alguém aqui no nosso mundo se encontra plenamente harmonizado com as situações que tem exatamente porque a paz ela faz exatamente esse contrário ela vem de dentro para fora e na verdade nós temos ali por fora essa demonstração mas por dentro um grande problema antes de trazer essa mensagem que você citou emíptero tudo que transmite emíptero é alado borboletas besouros insetos com asas por isso nosso helicóptero exatamente temos esse prefixo de seres alados vale valeu aqui diz para nós então alguns como os ectoparasitas temporários procedem a semelhança dos mosquitos e dos ácaros absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali mas outros muitos quais endoparasitas conscientes após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas olha a estratégia que eu falei para vocês segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito e que podemos nomear como simpatinas ou aglutininas mentais produtos esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos a verterem contínuos dos fulcros enérgicos do tálamo e do diencefalo então ele começa a falar aqui sobre essas energias contaminadas ou esses fluidos contaminados que vão ali sendo constantemente transfundido para a mente do encarnado fazendo com que até mesmo o seu cérebro passe por essas alterações então depois de perceber ali quais são os pontos vulneráveis ele vai então ali fazendo essa transfusão passando constantemente esses fluidos é o caso que nós vimos ali de margarida também estabelecida essa operação de ajuste que os desencarnados e encarnados comprometidos em aviltamento mútuo realizam em franco automatismo a maneira dos animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza os verdugos comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que o liga ao córtex frontal controlando as estações sensíveis do centro coronário que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas quando contrariados em seus desígnios inibições de funções viscerais diversas mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático tais manobras em processos intrincados de vampirismo prestigiam o regime do medo ou de guerra nervosa nas criaturas que se vingam alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos isso significa que chega a uma situação em que o domínio desses espíritos acaba sendo tão profundo a ponto de provocar no encarnado sintomas físicos quando eles então eles os desencarnados estão contrariados então eles podem provocar ali um desequilíbrio nervoso a pessoa tem ali uma crise nervosa ele tem ali tonturas ele tem dores como resultado dessas influências então olha só que ponto chega essa relação é tão íntima tão profunda que vai fazendo com que o indivíduo sinta sintomas físicos dessa relação por isso ele coloca mais uma vez aqui no finalzinho esse feixe amielínico o Dudu colocou ali são fibras nervosas ou axônios que também são envolvidas pelas células de Schumann então nós temos ali controlando as estações sensíveis do centro coronário que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas quando contrariados em seus desígnios inibições de funções viscerais diversas mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático ou seja é uma atuação direta no físico tais manobras em processos intrincados de vampirismo prestigiam o regime do medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos nós estudamos na última segunda-feira eu trouxe para vocês para concluir aqui o nosso estudo eu trouxe para vocês aquela reportagem sobre hospitais psiquiátricos espíritas em que nós vimos que nós temos ali os hospitais espíritas que começaram a olhar esse estado de loucura que na época era tudo simplificado nos seus termos então nós tínhamos o idiotismo e a loucura que eram termos que Kardec utilizava mas que depois nós vimos um aprofundamento maior umas outras ramificações em que nós tínhamos outros nomes então era um indivíduo que sofria de diversos distúrbios mentais que a doutrina espírita em especial através de médicos que estudavam a psiquiatria e tudo mais começaram a perceber que esses tipos de comportamento ou esses tipos de patologia tinham na verdade uma causa espiritual e não uma causa orgânica e aí começaram a fazer o tratamento naturalmente clássico da medicina mas também incorporando práticas práticas espíritas exatamente trabalhando nos fluidos através dos passes e trabalhando a transformação mental e moral do indivíduo através da evangelioterapia então nós vemos assim que essas reações indivíduos que trazem crises diversas que trazem comportamentos de medo pessoas que saem andando na rua com comportamentos mais pavorosos como resultado de um processo obsessivo e aí então vemos a causa na verdade está na mente e não na matéria enquanto a medicina trata com medicamentos acaba se esquecendo do indivíduo que ele como espírito como princípio inteligente é que abre essas brechas e o ataque também vem através desses fluidos e dessas ideias que são transmitidas então é importante para nós termos esse melhor entendimento sobre essa realidade né então infelizmente sim é uma característica do nosso mundo hoje a característica do nosso mundo que ainda nos coloca nessa condição de espíritos ainda tendenciosos viciosos vacilantes nos valores mas os ensinamentos já foram apresentados aos poucos a gente vai assimilando uma coisa ou outra e vai mudando o comportamento mas é uma mudança ainda muito tímida exato Dudu colocou o maluco beleza o maluco beleza até tem ali um lado positivo que é aquele maluco que quer mudar a vida para ser feliz o que nós encontramos hoje lamentavelmente são realmente aqueles que passam por grandes distúrbios mentais e eu comentei com vocês já que só quem já esteve no hospital psiquiátrico consegue ver essa triste realidade desse público que acaba sendo internado por um problema assim eu já tive uma profissionalmente estando no local como esse e aí você olha é um cenário um quadro assim que assusta bastante de você ver aquelas pessoas completamente alheias ao mundo vivendo dentro do seu próprio universo de desequilíbrio completamente fora da realidade e ali nós vemos que tem um componente espiritual ali atuando infelizmente pois é esse maluco beleza acaba abrindo realmente dando essa oportunidade embora ele busque essa felicidade ele não deixa de estar fora do seu equilíbrio normal equilíbrio natural e aí portanto ele pode ter essa evolução para evolução negativa mas é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso estudo de hoje o nosso próximo item será parasitas ou voides e aí nós veremos aqui exatamente a descrição desse quadro e aí teremos também parasitismo e reencarnação que é o que André Luiz falava sobre interferir com tal profundidade o parasita interferindo no hospedeiro a ponto de mudar suas características genéticas interferindo na sua descendência nesse caso nós temos ali então um parasitismo mental de tal forma profundo que vai fazer com que esse indivíduo leve essas sequelas para a próxima encarnação ou para as próximas reencarnações e teremos também aqui terapêutica do parasitismo da alma que é para encerrar então temos esses três temas aqui que são